Tá, eu tô... Câmara? 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 Um, dois, três... Alright! See ya! Como é, Alex? Tudo bom? Como é que é? Estás habituado a ser entrevistado e depois nunca te entrevistado? Hum, pois não. Vais-nos fazer uma entrevista hoje? I guess. Mas espera, tá a faltar aqui o decor. Tipo que és mais comum. Great. O Aesthetics! Então, estamos aqui no Backstage Music Box. Yeah. Que... É um... A certa medida podemos dizer que é onde tudo começou para nós. Estão mais... Sim, lembra-se... Então, há cinco anos editámos o Backstage Wat. O nosso... Ok, tens de fazer assim. Ok, ok. Sabes que eu e internet não nos damos assim tão bem. Mas há cinco anos... A primeira vez que tocámos o Backstage Wat foi aqui no Music Box. A primeira vez que tocámos o Backstage Wat foi aqui. Foi aqui. E antes de haver Dalva foi aqui que começámos a dizer... É verdade, é. Aliás, a primeira vez que estivemos aqui enquanto Dalva já foi... Fomos cá receber um prévio de Beaton. Foi, é verdade. No dia do ano foi. Ah, já passámos aqui bem do tempo em Music Box. Yeah. Eu acho que foi o seu clube no... Aprendemos a ser uma banda ao vivo. Fomos aprendendo. Cada vez que vínhamos num bocadinho melhor. Este ângulo assim favorece-te mais. Ok. Eu ponho a MySpace assim... É, mas concordo plenamente. Yeah. Uh... Já toquei cinco anos. É, há um sítio com bastante história. Aliás, tu chegaste a tocar aqui antes de ser com Dalva? Antes de ser... Sim. Aliás, tu tocaste aqui comigo e ainda era Alex Alva Teixeira. Não, não. E tocavamos uma vez num concerto meu, lembra-se? Sim, também. Podes querer, eu. É também. Ok. E tu tocavas bateria. Olha, eu estou contigo. Sim. Mas eu não estou a dizer contigo. Estou a dizer comigo. Contigo. É, mas quando fizemos então a versão Deadly de... Ferreira, sim. Caralho. A versão indie da vida. Um... Cinco anos depois. Um novo disco. Sim. Maus Exitos. Que está a combinar aqui com esta parede. Totalmente. É... Foi intencional vir aqui tocar. Yeah, sim. Não, faz todo o sentido. Parece que... Será que o Music Box é tipo o nosso sítio para, sei lá, um novo começo? Será que é no Music Box que renascemos das ciências? Renascemos? Quer dizer que morremos? Sim, claro. Não, eu acho, eu penso... Tu sabes, portanto, isto é só para quem está a ver. Mas nós já desde há um ano para aí queremos tocar. Sim. Voltar de tocar em clubes. Yeah. E o primeiro lugar à cabeça foi aqui o Music Box. Sem dúvida. Acho que eu não preciso repetir essa experiência então. Yeah. Acho que acima de tudo é o fato de poderes estar mesmo próximo das pessoas. Yeah, é difícil. Talhar em palcos maiores que passarmos não tens essa possibilidade de literalmente estender a mão e estás a tocar em cantar a tuas. Verdade. Yeah. E como é que vai ser o próximo concerto? O que é que tens preparado? Ah, o que é que tens preparado? Surpresa. Não, o que é que tu tens preparado? O que é que eu tenho preparado? Eu sei o que é que eu tenho preparado. O que é que tens preparado? Estive a preparar de subir para aqui e vou continuar a preparar. Vejo. Tente estar a preparar sozinho com a Carol. Anyway, mas não, vamos tocar muitas músicas que nunca tocámos antes e isso é um bocado assustador. Yeah, I guess. É um bocado, é um bocado. E pronto, e há outra surpresa. Outra surpresa. Aliás, ainda tenho que tentar convencer a fazer ainda outra surpresa. Não, até porque já temos um music box que dão-nos algum tempo para tocar, então vai ser um concerto longo, vai ser fixe. Mas podes fazer surpresa sozinho também. Também posso, também posso fazer surpresa sozinho. Pronto, o que é que queres dizer para o pessoal aqui? Yeah, venham dia 25, não é? Yeah, é um sábado, vai ser bem fixe. 25. Uma entrada tal mais baratinha que eu consegui. Exatamente, isso foi bem intencional. Nós quisemos que os bilhetes ficassem baratos para o pessoal poder vir, tipo, na boa. Então, sempre fomos apologistas de coisas acessíveis. Eu acho que vai ser bom para quem também já nos chega há mais tempo, para vir celebrar conosco, de facto, porque foi com o bate-pate que tudo começou e, entretanto, fizemos, eu não gosto da palavra fans, mas fizemos pessoas, seguidores, vá. Também é mau, hoje em dia, não é seguidores. Também é mau. Pronto, fans. Fizemos fans novos e se calhar é a primeira oportunidade. Aliás, eu sei que há pessoas, for a fact, que é a primeira vez que nos voltem a tocar. Não, vai ser fixe. Vai ser fixe para quem quiser recordar as músicas novas. E também para quem recordar as músicas antigas. O que é que eu estou a dizer? É, recordar as músicas antigas e ouvir as novas. Já são antigas, come on. São cinco anos. Não, mas estamos a ficar-lhes um pouco indiferente. Cinco anos de frente a frente, bate que bate. Ah, mais uma pergunta. Uma outra pergunta. Já tens o braço cansado de estar a se calar esse telefone? Não, estou na boa. Imagina-se. Vou fazer um plano novo também. E aí, eu devia estar a fumar tudo assim. Exatamente, o plano Emo, MySpace. Nós nos conhecemos na era da MySpace. Mas conhecemos-nos através da MySpace? Mais ou menos, nem por isso. Eu conheci a tua banda. Não, nem sequer foi através da MySpace. Como é que começámos a falar? Foi no MySpace, deve ter sido. Foi, começámos a falar no MySpace, claramente. O que é que tu tens? Ui, 15? Não. Yeah. Agora tenho 28. Fogo. Yeah. Já viste? Então, é. Para quem diz que apareceram ontem. Não é? Já estamos a trabalhar agora. Mais ou menos. Nós já nos conhecemos há um tempo. Sim. Mas começámos a colaborar, começámos a ser. Porque colaborar, ou seja, qualquer coisa que tenhamos feito mesmo. A trabalhar, isso demorou imenso tempo. Mas... It was meant to be. Foi tipo assim, um Tinder date. Só que não. Mas, é. Estou feliz por estar a fazer isso contigo, bro. Sim. Tá bem, bro. E é assim, nos vamos experimentar.